Eu frequentava um fliperama bem perto de casa, na Avenida Engenheiro Soares de Camargo, na Zona Leste de São Paulo. Era uma garagem, e o principal negócio de lá era a frete. Sabe levar e trazer pequenas mudanças com um caminhãozinho? Então, era isso. E um casal de velhinhos que eram os donos daquele local. Eu realmente não me lembro o nome do senhor, mas a senhorinha era Nisse. Lembro bem porque batizamos o fliperama de fliperama da dona Nisse, informalmente, claro. Só sei que começaram, como eu disse, usar essa garagem como um fliperama. E no início tinha até uma variedade grande de máquinas. Grande, digo, pelo local. Mas com o sucesso de Street Fighter 2 World Warrior, eles foram colocando mais Street Fighter e tirando as outras. Até que só ficou Street Fighter 2. Afinal, era o que a galera queria jogar. Eram, eu acho, umas 6 ou 7 máquinas. Quando saiu Street Fighter 2 Champion Edition, a mesma coisa aconteceu. Aos poucos, eles foram tirando as World Warrior e substituindo por Champion Edition. Pois, claro, todo mundo queria jogar com os chefões do jogo. Só que algo mudaria num dia. Quando aparece um Street Fighter 2 com esse logo aqui. E essa máquina estava mais disputada que as outras. E ela era bem doida, pra falar a verdade. Dava pra trocar de personagem durante a luta. Soltar várias magias seguidas. Sumir da tela. Eu me lembro que o Zangief dava pra gente ficar girando e subindo a tela. Entre tantas outras bizarrices. Eu e meus amigos batizamos de Street Fighter doido. Mas eu não sei por que, cargas d'água, ele ficou mais conhecido como Street Fighter de rodoviária. E hoje quero descobrir junto com você. Que raios de empresa que fabricou esse hack. Com qual finalidade. E como a Capcom lidou com esse jogo. Pois, de verdade. Street Fighter 2 de rodoviária mudou a indústria de fighting games. E tem muita coisa pra dizer. Não vamos perder tempo. Então, bora! De onde surgiu o Street Fighter de rodoviária? Existem hacks de Street Fighter 2 aos montes. Inclusive, atualizados até hoje. Melhorando, se é que podemos dizer assim, as loucuras que podem ser feitas no game. Mas a primeira máquina, a primeira modificação, foi feita em Taiwan. Por uma empresa chamada Hung Sai Enterprise. A princípio, era apenas uma modificação local. E quando eu digo local, digo apenas naquele território. E essa hack era pra balancear a escolha de personagens. Pois realmente, Ryu e Ken eram bem mais equilibrados que Zangief e Dao Sin, por exemplo. Claro que tem gente que é especialista em qualquer personagem. Eu até conheci um cara na época que era imbatível com Zangief. Mas vamos discutir isso depois. Só que essa hack foi um sucesso por lá. Desbancando até o jogo original. O próprio Street Fighter 2 Champion Edition. E por lá, houve até campeonato de Street Fighter 2 Rainbow Edition. Que é o nome que a hack ficou conhecida lá fora. Mas já já chegamos nesse nome, beleza? A placa modificada de Street Fighter 2 Champion Edition. Foi feita a partir de uma pirata da própria Champion Edition. Porque as máquinas originais foram as primeiras nos Estados Unidos. A precisar de dois créditos pra funcionar. E isso era uma ordem da própria Capcom. Porque eles queriam capitalizar o máximo possível com esse jogo tão esperado. E isso foi confirmado por Jeff Walker. Que trabalhou na Capcom da América. No auge dos fliperamas nos Estados Unidos. Em entrevista ao site Kotaku. Segundo ele, abre aspas. Uma das coisas que tentei fazer foi controversa. Quando o Champion Edition saiu, eu disse. Temos que parar de ter operadoras recebendo 25 centavos pra começar. E 25 centavos pra continuar. Este é um jogo que eles deveriam receber 50 centavos pra começar. E 25 pra continuar. Então fiz algo. Bloqueei os operadores de serem capazes de reduzir o jogo inicial para 50 centavos. Então, todos tinham que estar em 50 centavos. Eu aceitei um monte de gente falando merda. E tive que, eventualmente, voltar a fazer essa mudança. Para que os chips permitissem rodar apenas com 25 centavos. O que devo dizer é que, naquele estágio, eu sabia que era um rolo compressor. E que não aconteceria com tanta frequência. Que todos, do fliperama, ao operador, ao distribuidor e a Capcom. Precisavam monetizar com aquele jogo. Então, tentei fazer tudo ao meu alcance. Fecha aspas. Você entendeu bem a história até aqui? Quer dizer, a responsável, tanto pela criação dos arcades piratas de Champion Edition. Como dos hacks. Como a Rainbow Edition. Foi a própria Capcom. E você quer saber de uma história surreal? James Goddard era designer de personagens da Capcom da América. E deu uma entrevista à revista Edge, em 2002. Contando como foi o impacto de Street Fighter 2, Rainbow Edition, para ele e para a Capcom. E como esse jogo impactou nos jogos seguintes de Street Fighter 2. Mas não só de Street Fighter 2. De todos os fighting games posteriores. Abre aspas. Rainbow Edition foi lançada. Uma atualização da RUM, taiwanesa. Com todas as bolas de fogo malucas no ar. E chutes voando para todos os lados. Super rápido. Super quebrado. Começamos a ouvir como essas coisas estão sendo instaladas. E as operadoras, ou seja, os fliperamas. Estão ganhando dinheiro com elas. Mas não estamos conseguindo nenhuma ação. Então eu fui para, não sei. A Galaxy Arcade. Que era um fliperama da época, tá? Acho que foi em San José. Eu vou e dou uma olhada nessa Rainbow Edition. E passo umas boas 4 horas jogando. Olhando para ele e dizendo. Cara, isso é apenas um lixo. Por outro lado, pensava. Oh, essas magias malucas no ar são demais. E por outro lado, é muito desequilibrado. Então voltei e passei horas escrevendo uma carta para o Japão. Dizendo que a Rainbow Edition é uma m**** total. Um lixo inacreditável. Não há ameaça aqui. É completamente desequilibrado. E uma moda passageira. Porque como jogador, emocionalmente era assim que eu me sentia. Porém, antes de enviar aquele fax. Fui ao refeitório jogar Champion Edition. A original. Sento para jogar com meu colega de trabalho. Joel Pamp. E acontece uma coisa estranha. Ele escolhe Guile. E eu escolho Zangief. Eu fui jogar e meu Deus. Parecia que eu estava debaixo d'água. Tinha acabado de passar as últimas 4 a 6 horas. Jogando Rainbow Edition. Com 25% de aumento de velocidade. Então Champion Edition. Parecia uma m****. Foi tão lento nas duas horas seguintes. Que eu não conseguia me livrar disso. Isso estragou meu dia. Foi meio que nesse momento que eu pensei. Oh meu Deus. E disse. A verdadeira ameaça de Rainbow Edition. Não são todas as bolas de fogo no ar. E as loucuras. A ameaça é a velocidade. Que é viciante. E muda tudo. Então desfiz meu relatório. Fiquei até as 3 da manhã escrevendo. Qual era minha conclusão inicial. E em seguida. O quanto minhas habilidades motoras. Foram afetadas. Em apenas 4 a 6 horas de jogo. Recebi um fax dizendo. Precisamos fazer a nossa própria. Atualização de ROM. Para competir com esses caras. Podemos mantê-los. Se for equilibrado. Tem que ser espetacular. Mas equilibrado. Podemos absolutamente matar esses ilegais. Mas tem que ter um preço competitivo. Ser equilibrado. Apenas para o próximo nível. Temos muitos comentários. Sobre o que há de errado com Champion Edition. Pelo menos em nível de torneio. Poderíamos colocar um monte de coisas novas. Seria incrível. Logo que eu envie essa mensagem. Eles estavam realmente preocupados. Então disseram. Tudo bem. Todos concordaram. Ok. Vamos tentar. Mas os japoneses disseram. E isso é uma porcaria. Não queremos acelerar. Não queremos mudar o nosso jogo. De qualquer forma. Como os empresários estavam lá. Eles concordaram em levar esse jogo. Para o evento da AMOA. Amusement and Music Operators Association. Porque era tudo sobre o mesmo timing. Então eles levaram uma versão do jogo. Para a AMOA. Com o Chun-Li jogando bolas de fogo. E 5% mais rápido. E fomos completamente massacrados. Os donos de fliperama. Basicamente dizendo. F*** vocês. Vamos comprar o ilegal por 150 dólares. Ou 200. Em vez dessa porcaria aqui. E então o senhor Tsujimoto. Que era o chefe de toda a Capcom. Ouviu sobre isso. E que os números não pareciam bons. Saindo do evento. Então eles vieram até mim. E disseram. Você vai projetar isso. Você tem até amanhã. Então passei a noite toda. Com meu aprendiz Joey. Sentamos juntos. Projetamos tudo. Um monte de mudanças. Como torná-lo 15% mais rápido. Em vez de 5. E então os apresentamos. E claro. Houve resistência. Eles até me levaram para o Japão. Uma semana depois. Por duas semanas e meia. Para fazer o desenvolvimento. E conversar com os japoneses. Para que isso acontecesse. Fecha a aspa. Que coisa não? Street Fighter 2 Hyper Fighting. Nasceu por causa do sucesso. De Street Fighter 2 de rodoviária. E isso explica o porquê desse game. Sair ainda no mesmo ano. De Champion Edition. Mas e Sui? Por que essa versão ficou conhecida lá fora. Como Rainbow Edition? Essa é fácil. O logo de Street Fighter. Que aparecia na tela do título. Era toda colorida. Diferente da original. Que era azul com degradê amarelo. Por causa dessas cores. Que pareciam arco-íris. Versão arco-íris. Ou Rainbow Edition. Só que essas cores. Tem uma curiosidade também. Elas são nada mais. Nada menos. Que a paleta de cores de Gilly. Mas não do verde. E sim do seu espelho. No Champion Edition. Aquele marrom meio beige. Mas e Street Fighter 2 de rodoviária? Bom. Eu não me lembro. Pelo menos na época. De ver fliperamas em rodoviárias. Nos botecos próximos sim. Mas você. Tem alguma ideia do porquê desse nome? Qual o legado de Street Fighter de rodoviária? É inegável a importância de Street Fighter 2 World Warrior. Mas todos os jogos que surfaram na onda desse game. Copiaram tudo. Inclusive as falhas. Sempre houveram aqueles personagens mais equilibrados. Mais fáceis de jogar. Digamos assim. Claro que tivemos pessoas que se adaptaram a personagens como Zangief ou Dawson. E se tornaram imbatíveis. Eu mesmo conheci pessoas assim. Mas para um jogador comum como eu. Era quase uma restrição a alguns personagens. Afinal temos que lembrar. Que o crédito tinha que durar o máximo possível. Street Fighter 2 de rodoviária. Equilibrou as coisas. De um modo bem exagerado é verdade. Mas por outro lado não havia mais aquele personagem injogável. E isso foi um legado para os jogos posteriores. Acabou aquela história da maioria da galera escolher apenas dois ou três personagens. A própria indústria acabou atualizando os jogos. Para não existir mais aquele personagem imbatível. Ou um boneco quebrado. Principalmente para que esses jogos pudessem participar de torneios. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Street Fighter doido. De rodoviária. Rainbow Edition. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.